Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Fong e hoje a gente vai falar de Facebook, tá? Começamos aí com a pergunta, o que acontece quando você exclui a solicitação de amizade de alguém que tentou adicionar você como amigo? Então muita gente aí exclui algumas solicitações de amizade, porque tem aquele cara chato, esse mosquitinho também é chato, aquele cara chato que vive adicionando você, tá? E você vai lá e exclui a solicitação de amizade. Não acontece, ele não fica sabendo, tá? Que você excluiu a amizade dele, porém, se você só excluir e não tem outras opções que você pode fazer, que marca como spam e tal, se você somente excluir a solicitação de amizade, ele não vai ficar sabendo e ele, no futuro, ele pode enviar novas solicitações de amizade pra você, é isso que acontece, não acontece nada, não vai ficar sabendo, mas ele pode enviar solicitação de amizade pra você novamente. Então pra você que não sabia o que acontecia, tá? Meu Deus, cara! Tá aí então a resposta, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. E aí Tchau!